Booktube Real Talk Foi tirada pela Dora para responder a esta tag E vamos a isso, que isto tem perguntas bastante interessantes Primeiro, algo que não te tenham dito sobre o Booktube quando começaste o teu canal Bem, eu na verdade não anunciei ao mundo que ia fazer um canal Foi uma altura em que eu estava a terminar Vai para casa Estava a terminar este livro Que é o meu diário, é super ficha E eu pensei assim, bem, quando chegar ao final do prazo deste trabalho, quando terminar Começo a gravar vídeos Porque era algo que eu já tinha vontade há alguns meses Mas não queria estar, portanto, a começar Sem poder, sem estar com uma vontade para continuar E foi isso que fiz Portanto, em setembro de 2016 comecei a gravar vídeos Aliás, os meus vídeos de 2016 são assim um bocadinho awkward, alguns Mas não anunciei que... Não, foi... portanto, não havia nada que me tenham dito antes de começar o meu canal Dois, qual a tua opinião sobre os típicos vídeos do Booktube? Book Hauls, TBRs, Wrap Ups... Eu acho que Que são a base dos canais Se é necessário fazermos todos Não, não é necessário fazermos todos Eu faço o Book Hauls porque sou viciada em comprar livros E pronto Era um vício que podia passar sem ele Pronto, era um bocadinho mais saudável o vício de arrumar e desarrumar os tantos Às vezes não resulta, às vezes ainda vou outra vez aos livros Mas pronto Book Hauls são interessantes Às vezes são maneiras de conhecer novos livros Eu vejo não só do Booktube Nacional como vejo do Booktube Internacional Gosto quando as pessoas falam um bocadinho mais sobre os livros Sem ser só Este é um livro novo, este é um livro novo, este é um livro novo Gosto que me digam mais alguma coisa sobre Porquê que eu comprei o livro Ou Não tem que ser necessariamente a sinopse do livro Ou porquê que eu gosto deste autor Gosto mais, um bocadinho mais de conteúdo do que ser só Este livro apareceu aqui para a obra Graças de Espírito Santo E agora vou mostrar-vos só porque os Book Hauls são fixos A verdade é que os Book Hauls continuam a ser os vídeos que têm mais visualizações Sempre Mas por acaso aqui no meu canal eu tenho algumas coisas fora do normal Que são as coisas mais vistas Mas enfim, ou foram as coisas mais vistas TBRs Eu gosto de ver TBRs Sejam elas de que género for TBRs para maratonas TBRs para o mês Porque há pessoas que fazem mensais Porque há pessoas que fazem mensais TBRs de... Por exemplo, acho que as coisas que eu faço As das covers da TBR Jar Acho que é interessante Mas também acho interessante ver Portanto, não só inicialmente ver a TBR Mas depois ver se a pessoa efetivamente leu aquilo que achava que iria ler ou não Por isso mesmo, wrap-ups no final do mês ou no início do mês seguinte Também é algo que gosto de ver Opiniões Confesso que não vejo tantas como se calhar deveria Mas isso é por várias razões Das duas uma Ou são livros que não me interessam Porque não me importo ver uma opinião sobre um livro antes de o ler Mas às vezes são livros que sinceramente não me interessam Posso até gostar muito da pessoa que está naquele canal Mas sinceramente não estou para ir virada para ouvir falar sobre um livro que não me interessa nada Portanto, às vezes há alturas em que não o vejo Se gosto... O que é que eu gosto nas opiniões? Eu gosto de ouvir o que é que a pessoa analisa o livro Pode ter spoilers ou não Depende da pessoa e do livro Spoilers eu não me importo Portanto, não... Nessa parte não me incomoda Mas sim É das coisas que... Estes vídeos típicos têm a vantagem de... Se uma pessoa quiser fazer uma programação para o seu canal Tem a vantagem de poder olhar para o calendário Por exemplo Vou olhar para o calendário e dizer... Olha, no final do mês, portanto, é uma terça-feira Eu quero publicar o meu vídeo de wrap-up uns dias depois A seguir quero publicar o book haul Porque depois faz sentido, entretanto, publicar o book haul do mês anterior Ou então já do... Dependendo da maneira como a pessoa gostar de fazer as coisas Portanto, acho que... A pessoa pondo estes vídeos tem que estar sempre a criar conteúdo Se quiser depois criar mais coisas, pode criar Se não quiser, não quer Acho que é muito criativa no booktube Mas também não acho que é necessário sermos todos criativos E estarmos aqui e tentar inventar a roda Quando a roda já está inventada Portanto, há espaço para tudo e há espaço para todos Três Uma ideia certa que tinhas sobre o booktube Antes de fazeres parte da comunidade Confirmou-se ou não está correta? Bom, eu comecei em 2016 Mas eu já, pelo menos há um ano ou mais Que vi a booktube nacional E eu reparava que as pessoas eram muito próximas umas das outras E sinceramente eu achei que iria entrar no booktube Ou iria começar a criar conteúdos para o booktube Mas que não... Mas que não iria criar realmente, sim, grandes relações com as pessoas E pronto, estava enganada Se calhar podia relacionar mais, ainda mais com as pessoas Mas eu sou um bocado bicho do mato Portanto, é normal que não o faça Portanto Mas sim, é uma comunidade em que as pessoas se ligam E eu acho isso interessante Seja até mesmo, não estou só a falar de pessoas que criam conteúdos Ou mesmo a falar de pessoas que veem os vídeos E que criam relações com as pessoas que estão a ver Quatro Alguma coisa que tenhas feito que te ajudou a ganhar mais subscritores Fazer vídeos regularmente? Por aí simplesmente isso Não estou a ver mais nada que me tenha feito ganhar mais ou menos subscritores Não sou das pessoas que têm mais subscritores Mesmo assim tenho muito mais do que achava que alguma vez iria ter Se calhar se lesse coisas mais... Na moda O que é isso? Não faço a mínima ideia Mas vamos fingir que sei Se calhar teria mais subscritores Mas eu também não tenho uma personalidade assim muito... Como é que eu ia dizer? Como falar de coisas sem ferir as subceptibilidades? Não, eu não é para ferir as subceptibilidades nenhumas Quer dizer, eu não sou uma das pessoas com mais carisma E também sendo uma pessoa bastante introvertida e se calhar fechada Também não há coisas que não me costum Porque isto é um canal só e apenas sobre livros E o resto... Mas você já sabe muita coisa Portanto não há aqui mais nada E depois também como leio ou livros antigos ou livros estranhos E leio muitos livros em inglês Também penso que não será as coisas mais apelativas Para uma audiência mais... Uma audiência muito finida Ou uma audiência... Bem, whatever Uma audiência Tenho uma outra audiência Mas que provavelmente não gostam nem de metade das coisas que eu leio Porque, quer dizer, eu leio desde fantasia, não ficção Entre as coisas, portanto, é tudo um pouco mais alguma coisa É muito generalista e isso em termos de... Se vamos a falar em termos de marketing pura e dura Não é a coisa melhor Uma coisa que é muito geral Normalmente não atrai muita gente Ou é muito mais difícil de atrair pessoas Portanto... Se eu fosse... Se eu lesse só fantasia Ou se eu lesse apenas young adult E em português Se calhar seria mais fácil Chegar a um público Mais definido Sendo assim É mais difícil E provavelmente Irão aparecer muitos livros Que muitas das pessoas que veem os meus vídeos Nem querem saber O que é perfeitamente normal Eu não estou nada a preparar com isso 5 Um erro comum que tu vês novos booktubers fazerem Ou que tu própria fazias Tentar gravar, editar e publicar no mesmo dia É pura da loucura Não faço Senão não faço mais nada nesse dia Ou quase mais Bem, enfim Depende do tempo de cada um Falar muito baixo Não falem baixo A sério, falem alto Eu tenho tendência para falar baixo E depois é horrível para editar Porque depois Quando aparece A linha do som No programa de edição Em vez de aparecer Os altos e baixos de falar Não, parece assim Uma coisa assim Estagnada Agora que me engano é que eu vou cortar Não sei Tenho que estar a ouvir tudo Para saber onde é que eu vou cortar Portanto é chato Falem numa altura normal Ou a vossa altura normal Mas talvez para mim Um dos erros Um dos maiores erros É a pessoa querer fazer Ou as pessoas quererem fazer As coisas como as outras pessoas fazem Em vez de tentarem procurar a sua própria voz Obviamente que às vezes Para a pessoa encontrar a sua voz É preciso andar ali À procura e experimentar outras coisas Mas eu acho que É muito mais interessante A pessoa chegar a um canal E sentir que a pessoa do outro lado Tem uma personalidade Marcada E diferente Que não é só mais uma Do que propriamente Ser mais um Um carneiro no rebanho Ou uma ovelha do rebanho Portanto Acho que é interessante E que É bom cada um ter a sua própria voz E posso falar de alguns exemplos Sem problema nenhum Por exemplo A Dora tem uma voz E uma personalidade Quando eu digo voz Não é só a voz da pessoa É mesmo a voz A maneira de estar A maneira como fala sobre as coisas Por exemplo A Dora tem uma voz Muito particular Que no book do português Não existe mais ninguém Como a Ellen Mas tem a personalidade dela E se torna completamente única Da mesma maneira Que por exemplo Temos A Elisa A miúda geek Que Também tem uma voz Muito Particular E que É dela É a personalidade dela É os livros que ela gosta de ler E as pessoas que Normalmente Têm este tipo De Não é tipo de voz Que eu quero dizer É que tem São o que são Não tem problemas com isso E mesmo que tenham Isso não interessa Para nada Para quem está a ver Eu acho que o que interessa É a pessoa Meter-se em frente À câmara E ser ela própria Isto parece um grande clichê De certa maneira Até é Mas Esta coisa Da pessoa Quando a pessoa É a pessoa E não está a tentar Passar por outra Funciona muito melhor Basicamente é isto que eu quero dizer E vou deixar-me de Rodriguinhos Seis Qual a tua opinião Sobre Parcerias E editoras Um tema Que dá Pano para mangas Eu acho que As parcerias E as editoras São algo interessante Como É que eu tenho várias visões Consoante A posição onde estou Como uma pessoa Que tem o seu negócio E próprio Portanto Os influencers Apesar de eu testar Esta palavra Podem ser uma ferramenta De marketing Muito interessante Por outro lado E eu não me considero Uma influencer Acho que Só Alguém Dar-vos Um livro E esperar que vocês Façam 30 por uma linha Só para publicitar Aquele livro É muito porreiro Para a empresa Mas Quer dizer Tu vais ter trabalho Vais tirar tempo Do teu tempo Para Por exemplo Se for o livro Se é para ler o livro Para fazer um vídeo Sobre o livro Ou não Portanto Eu acho que Parcerias É muito giro Mas eu acho que Também deve ser claro O que é que é Suposto O que é que As pessoas estão à espera Da parceria Porque se a parceria For só a pessoa Mostrar o livro É uma coisa Criar conteúdo À volta do livro É outra E portanto É algo que Tem muito Que se lhe liga Nos estrangeiros Já há pessoas Que são pagas Para fazer Reviews De livros Ou são pagas Para criar Conteúdo À volta dos livros E eu acho Isso bem Principalmente Para aquelas pessoas Que querem viver Disto Também é preciso Ter É importante Definir bem A linha Também Do que Ok Isto é a minha opinião Apesar de eu ter sido paga Isto é a minha opinião Pronto Pessoalmente E em relação Aqui ao meu canal Eu nunca procurei Parcerias Ou Nunca contactei Nenhuma editora Para nada Para já Porque acho Que o meu canal Não é dos mais Marketizáveis Exatamente Porque eu leito Tudo e mais algo Um pouco E não sou a pessoa Mais Comunicativa De sempre E de segundo Porque eu faço isto Por gosto Portanto Não é E não estou Com Vou exatamente dizer Como estou a pensar Não estou com paciência Para começar A receber Uma série de livros E sentir aquela Pressão de Ah agora tenho que ler Estes livros Porque eles me foram dados E supostamente Como é parceria Eu tenho que fazer Alguma coisa À volta deles Não estou para aí virada Eu gosto de ler O que acontece de ler Quando me apetece ler E de todos os géneros Que me apetecer ler E que às vezes Podem entrar em conflito Com 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 Coisas Os livros Que apareceram aqui Foram Eu fui contactada Pela editora Fiquei muito contente Por ter recebido Os livros que recebi Ah Pessoalmente acho Que um deles fazia Mais sentido Do que o outro Ah Mas li Gostei dos livros Fiz os vídeos De opinião Um deles Concordei que era Fazer um vídeo De opinião O outro livro Foi-me enviado E eu não Fiz o vídeo De opinião Porque quis Se existirem Mais de parcerias No futuro Existem Se não existirem Também Estou muito bem Com isso Estou de consciência Tranquila Mas para mim Eu Eu acho que Faz sentido As parcerias Especialmente no booktube Quando os canais Já têm Uma dimensão E Quando A pessoa Vê resultados Do género Esta pessoa Está a falar Sobre este livro E as pessoas Que estão do outro lado Efetivamente Querem ler Aquele livro E vão comprar O livro E vão à procura Do livro Para ler Eu sinto Que isso aqui Que há Canais Em que isso Não funciona Bem assim A pessoa pode conseguir Influenciar Uma ou duas pessoas Mas that's it Enquanto que há Outros canais Que Influenciam Centenas Vai se caso Vou exagerar Centenas Mas dezenas De pessoas E no nosso mercado Dezenas De pessoas Já é muito Portanto Acho que faz Mais sentido Se calhar As parcerias Serem dadas A pessoas Que realmente Consigam Mover Outras pessoas Do que Pessoas Que se calhar Não movem Assim tantas Apesar De também Achar Que por outro lado Dar oportunidades A vários Porque uma pessoa Não sabe O que é que vai funcionar Portanto Em termos de marketing Não sabe O que é que vai funcionar E uma pessoa Que até parecia Que se calhar Não tinha Que as coisas Não iam funcionar Que não iam vender Muitos livros Até pode Realmente Vendê-los Espera-se Que estou a dar Uma no cravo Outros na ferradura É mais ou menos isso É mais ou menos isso Às vezes eu tenho que me dizer Mais alguma coisa Sobre parcerias E editoras O que eu acho Para mim Só faz sentido Ver A parceria Com uma editora Se realmente o livro For para ser lido Se for um livro Que é para Mostrar E depois colocar Na estante E um dia Quiçá Lê-lo Acho que não faz Muito sentido Acho que Se a pessoa Quer ser mesmo Um influencer Mesmo que seja Com outra palavra Qualquer O livro Tem que ser lido Porque é Pelo menos a mim Como pessoa que vê O que me influencia Ao ler um livro É a experiência Que a outra pessoa Teve a ler Aquele livro Se o livro A tocou Se a história A tocou Se a pessoa Gostou da história Se a pessoa Gostou do escritor É a experiência Que me faz Ficar interessada No livro Às vezes a história Também ajuda E muitas vezes A história também ajuda Mas Em termos de Influenciar-nos Uns aos outros A ler o que quer que seja Às vezes tem a ver com o entusiasmo Que a outra pessoa fala do livro Eu quero sentir isso Eu quero pegar nesse livro E sentir a mesma coisa Que a outra pessoa sentiu Isso sim É fazer influência Entre livros E podem ser livros novos Como com livros velhos Há muita gente Que vai ler livros Porque ouviu alguém Aqui no booktube Isso para mim É ser influencer a sério Portanto Acho que as editoras Deveriam Pensar melhor Se querem marketing Gratuito Por parte Das pessoas Que leem livros Sejam elas Instagramers Facebookers Youtubers Booktubers Whatever Deviam pensar Que Mais do que mostrar Um livro bonito Ou mais do que tirar Uma fotografia bonita É realmente A pessoa ler o livro Sentir alguma coisa E falar sobre isso Ou escrever sobre isso 7 Achas que o booktube Está a morrer Não O booktube Não está a morrer Mas poderá estar A passar por uma transição Em que Em vez de ser booktube Vai ser qualquer coisa À volta de livros Mas em várias outras plataformas Existe um grande movimento À volta dos livros No Instagram Nos stories E em clubes de leitura E essas coisas todas Que eu acho que é bastante saudável Acho que Quantos mais livros Na nossa vida Fantástico A verdade É que o Instagram É muito mais instantâneo Da mesma maneira Que o Youtube Era mais instantâneo Em relação aos blogs As pessoas Neste momento Podem estar Em qualquer lado Incluindo no seu emprego E podem Ver uma fotografia No Instagram Ou ver um story No Instagram Pronto Eu não quero dizer Que seja Não sou contra o Instagram Mas pronto Para mim Instagram Sempre foi mais Imagens E não para escrever Textos de 3 mil Palavras Um stories Confesso que muitas vezes Não preste muita atenção Mas isso é porque Eu tenho um telemóvel Da idade da pedra Portanto Até posso ver É mais chatíssimo Porque eu depois Tenho que portar A pôr fones E portanto Às vezes vejo-vos É no computador Mas depois não dá Para responder às pessoas Nem dizer nada Portanto Acaba por ser Não ter grande piada Na minha opinião Fazer stories Não faço Porque lá está O telemóvel Da idade da pedra Tem um raciocínio Tão rudimentar Que se eu conseguir tirar Uma fotografia Publicar no Instagram E conseguir com que a Laura O teclado Para eu escrever Alguma coisa Já é uma vitória Posso dar uma hora Para publicar A merda de uma fotografia Mas é uma vitória Eu não costumo dizer As neiras Mas portanto É para verem Quanto é irritante O meu telemóvel Da idade da pedra Às vezes Mas funciona Portanto é o que interessa Suboctubo está a morrer Não Mas a verdade É que criar um vídeo Editá-lo E colocá-lo No Youtube Dá muito mais trabalho Do que pegar Num telemóvel Se a pessoa tiver Num telemóvel Que não seja Tão rudimentar Como o meu E consegue Filmar na hora Publicar na hora Tirar uma fotografia Na hora Portanto É mais instantâneo A gratificação É mais instantânea E a pessoa não passa Horas de volta De uma coisa Eu vou continuar Fazer os vídeos Porque sinceramente Também já tenho Uma maneira de os fazer E de os evitar Que já é mais Rápida Apesar de Obviamente demorar O seu tempo Somente quando faço Vídeos de quase 30 minutos Como este parece que está a ser Porque não há mais me calo E é isto Acho que o booktube Está a morrer Não Mas Poderá estar a dar espaço A outras redes sociais E o desde que as pessoas vão lendo Desde que Quem quer partilhar As suas leituras E as suas opiniões Sobre livros Ou os novos livros Das suas estantes Ou o que é que Vai ler Ou o que é que Aquela pessoa Fez ler Enquanto as pessoas Forem partilhando Acho que isso é saudável Enquanto nos for possível Partilhar este tipo de coisas Livremente É saudável Portanto Por mim está tudo bem Por enquanto Eu vou continuar no booktube E não me vou meter Em outras coisas 8 Taga aos teus amigos Eu vou deixar Na descrição Porque a Dora Estou com todas as pessoas E mais uma Portanto eu tenho que ir ver O que é que ainda não fez Antes de publicar este vídeo E depois escrever Na descrição Então eu vou deixar Muito obrigado Obrigada E aí 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 E aí